55 minutos, você vai ver na edição de hoje outra pessoa conhecida e que também perdeu a vida em um acidente na MG 417 em Itabirinha, no Vale do Rio Doce. O condutor teria perdido o controle da direção do carro em uma curva. É um dos acidentes que o MG Record vai noticiar nesta noite. Crimes dentro de bar aconteceu em duas cidades da região. A polícia continua no rastreamento para esclarecer os casos. E os preparativos para a festa da independência do dia 7 de setembro com os desfiles cívicos nas cidades da região leste. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. Oferecimento